Estamos aqui na primeira festa junina do Colégio Progresso Centro. Está muito animado, uma festança com muita comida, muita comida típica de festa junina. E aqui nós estamos mostrando a barraca do pirulito, pirulito de chocolate trufa. A primeira barraca que nós estamos mostrando, as pessoas que estão aqui vendendo, lindas, uma de cabelão preto, a outra loira de olho verde. E vamos para outra, Nelsinho. Sucesso aí. Vamos lá. Vamos aqui seguindo, a gente vai indo. Vamos, vamos indo para outra barraca. Olha que delícia. Aqui tem pamonha, tem quentão, tem vinho quente, tem paçoca, tem cural. Enfim, tudo que uma festa junina tem. Lá nós temos os brinquedos da criança, escorregador, uma coisa muito gostosa, os alunos adoram, as criançadas estão se divertindo aqui, os pais aqui esperando as crianças. Nossa, está uma delícia tudo aqui. E aí, pai, está gostando? É a avó, é a avó. A avó está gostando? Muito, muito, muito. Quantos netos tem? Dois. Os dois estão aqui no Colégio Progresso? Não, só. Então, ele está gostando? Muito. Ó, o filho dele está gostando, hein, gente? Neto. Né, ó. É que é tão novo, a gente acha que é pai. Desculpa. Ah, mas isso quer dizer nada. Então, parabéns, hein? Parabéns, vovô. Pai de quem? Outro dia. Pai, outra vez. Doenso. Doenso. Eu estou tão emocionada, tão gostoso que está aqui. Aqui, se ar, deixa as pessoas mais jovens, né? E é isso aí. Então, tá, vamos lá, né? Vamos lá. Vai lá. Olha aqui, gente, todo mundo escorregando, brincando. Olha que menina linda, tá gostando? E você, tá gostando de estudar no Colégio? Por que você gosta de estudar no Colégio? O que tem no Colégio? Ah, eu estou de esporte, esse negócio assim. E você participa de algum esporte ou de violino, alguma coisa? Não, então, eu fiz um pouco de handi e basquete. Ah, então tá bom. Vamos em frente, Nelsi? Vamos lá. Ah, aqui tem um brinquedo dos pequenininhos. Olha, não é só dos menores. Os menores estão aqui. Olha, as mães. As mães estão emocionadas aqui, esperando as crianças. Olha que gostoso. Olha aquele lá, tá no pula-pula, Nelsinho. Dá um close lá naquele pulando lá. Vamos pra lá, gente? Vamos. Olha essa de casaco. É uma princesa essa menininha. Olha aqui, olha só. A trancinha. A trancinha, né? Então, vamos lá, Nelsinho. Vocês vão ver na TV Guarulhos, viu? Sexta-feira, das 5h às 7h. Canal 3. Vamos lá. Vamos lá. Aqui seria uma barraca, mas aqui não é a barraca. É o natural. Só não é o peixe natural, mas é na água mesmo. Olha que lindo, que gostoso. A criançada adora, né? Pescar é o que eles mais gostam. Então, vamos ver aqui a barraca. Aqui a barraca dos brinquedos. A barraca, a organização está... Estão todos aí. Essa barraca tem nome? Não. É a barraca, canaleta, peixinho. Canaleta, peixinho. Canaleta. Olha aqui as bolinhas. Dependendo do número, é um brinde que tem. Está aí a Lázara. A Lázara está na comida. Lázara, o que tem aí de bom? Pizza, hot dog. A barraca da pizza e do hot dog. Olha aqui, Nelsinho. Pizza e hot dog. Todo mundo comendo, achando bom. Já está formando fila. Daqui a pouco vai ser uma fila bem grande. Uma fila grande, aliás. Olha, pizza e hot dog. Filma lá, Nelsinho. Pizza e hot dog. Vamos indo para a outra barraca. Aqui a barraca é da Batata Chips. Batata Chips. Olha as meninas aí. Margarida. Margarida. Outra professora. A Dani e a outra. Thelma. Olha aí. Então, gente, passamos. Agora vamos vir aqui. Calabresa. Ai, que delícia. Calabresa. A barraca da Calabresa está aqui. Olha aqui. A barraca da Calabresa. Binagrete. O diretor trabalhando, animado. Todo bonitão. Mais tarde. Todo bonitão. Os alunos ajudando. Camisa xadrez. Vamos, vamos que vamos. Vamos, vamos. Com Calabresa. Toninho está na barraca. Renatinha. A Renatinha lá também. Olha, nessa mesma barraca do Calabresa. Água refrigerante com essas meninas lindas aqui. Professoras. Deve ser algum amigo, namorado de alguém. Está ajudando. Ah, namorado dela. Olha, tira uma foto. Beijando, Nelsinho. Aproveita, 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 aproveita. Isso. Vai dar casório. Vai dar casamento. Vamos lá, gente. Vamos lá. Olha aqui. Pessoas. Oi. Olha aqui. Tudo bom? Seja bem-vindo. Obrigado. Seja bem-vinda. É um prazer todo nosso também. Seu filho lindo. Olha que lindo. Nossa, dá um close. É seu irmão? É. Seu filho. Ah, seu filho? Eu estou aqui, estou achando todo mundo que é vô. Estou achando que é pai. Nunca acredito que é vô. Quem é pai, acho que é irmão. Você parece irmã. Está tudo, olha, todo mundo novo aqui. Está parecendo um filme que todo mundo se fica novo. O ar puro, esse verde, né? Aqui nós temos a barraca do amendoim, ó. Falando que se renova o amendoim. Nascendo crianças comendo amendoim, né? E aqui está uma menina linda também, fazendo chá. Olha aquelas meninas que estão nessa barraca, que lindas. Vamos lá, olha que lindas. Agora nós vamos para a barraca do Chocofrutas. Salgado, queijo, presunto, queijo e presunto. Só queijo, só presunto, queijo e presunto. É uma coisa da Suíça. Bebidas, vinho quente, quentão, chocolate, chocolate quente. Tudo de milho, deliciosos doces. E olha as pessoas que estão aqui, olha. Olha que moça bonita aí ao lado. Olha, estão pondo chocolate ali. Ai, chocolate, que delícia. Daqui a pouco eu estou aqui. Olha as meninas aqui, olha. Olha para mim, televisão, canal 3. Vamos passar vocês o canal 3. TV Guarulhos, TV Guarulhos. A mãe ali comprando, a menina dá um close. A madrinha dá um close. Olha que lindo, olha o olho dela, né? E aqui alguém que está também visitando. Vamos que vamos. Aqui nós temos um churrasco. Um churrasco gostoso, um cheirinho bom. Ai, que delícia. Olha, ela amarrando o lenço. Parece uma oriental, parece uma baiana. Não sei o que é lá. O que é? Baiana. Baiana. Salvador da Liberdade. Salvador, dá-me liberdade, amor e emoção. Para nós e para todo o povo. Para todo mundo que está aqui. Para Guarulhos, para São Paulo, para o Brasil. Muita emoção, né? Salvador. Salvador, me salve, me dê liberdade. Liberdade ainda que tardia. Vamos lá, gente. A frase de tira dentes, né? Vamos, fica com Deus. Aqui está minha amiga toda de branco, a doutora. Olha a doutora aqui. A doutora da massagem. E a amiga dela. Aqui é massagem. Olha, agora deixa eu falar de baixo. Massagem é tudo de bom, gente. A gente tem que falar até mais calma. Massagem aqui. Massagem aqui. Massagem aqui. É com a? Valdete. Doutora Valdete. Eu sou fisioterapeuta. Fisioterapeuta. Doutora, já atuando desde 1993 na área. Cuidando do corpinho de todo mundo. Valdete, me diz uma coisa. Há quanto tempo você está na área de fisioterapeuta, de fazer essas massagens? Eu não posso falar o nome, mas as famílias mais nobres de Guarulhos. De repente, se ela autorizar, até fala o nome das pessoas. Que faz crescer Guarulhos a cada minuto, a cada milímetro de segundo crescendo. Então, estão fazendo massagem com ela. Muita gente de São Paulo, eu sei que ela já fez massagem na? Ana Maria Braga. Então, só que isso... Você tem algum filme fazendo a massagem nela? Não, não. Isso eu respeito muito a privacidade. Então, mas olha, gente. Pode fazer que eu estou endossando o que eu já fiz. Minhas filhas. Meu genro que é médico do Einstein. Então, olha, é com ela aqui. Dá um close, Nelsinho. Dá um close. Valdete. Seu lindo. Seu lindo o telefone é? 9146-7478. 9146-7478. O meu consultório fica na Harry Simonsen, 101, no centro de Guarulhos. Espero vocês lá. Desde 93, eu estou atuando na área com muito amor e carinho. Trabalhando sempre para deixar as pessoas muito melhores. Que gostoso. E é gostoso uma massagem, né? E olha, meu genro fala que foi a melhor massagem que já teve aqui no Brasil. Foi com ela. E ele é médico, hein, gente. Ele sabe das coisas. Ele foi para a Índia. Pegou um dos melhores de ir lá. O melhor ali. Então, ele fala que esse da Índia é tão bom quanto ela. Então, gente. Vem com ela aqui. Ó, estou endossando, estou assinando embaixo. Um abraço para toda a família dela. Para a minha querida amiga, que eu amo de paixão. A Dona Neia, que é como se fosse minha irmã. Os sobrinhos dela, meus sobrinhos também. Estudo no colégio. A Bárbara, o João Vitor e a Ana Júlia. Que estão na Orquestra Sinfônica. É tudo de bom progresso, né? É orquestra sinfônica, é natação, é pintura, é judô, é arte, é esporte. Então, é isso que vive o mundo, né? Nós temos que ter mente sã e corpo sã. E tudo melhora quando você faz qualquer coisa ligada à arte ou esporte. Então, venha para cá. Venha, progresso. Progresso. Arraia do progresso. Vem para cá, que aqui tem quem estão. Café no bule. E muita animação. E muita animação. E o coração fervendo de alegria que está aqui. Então, eu quero dizer para vocês que o progresso é 2440-1800. Avenida Esperança, 191. E o Júnior, onde tem as crianças de 3 até a 5ª série, está lá no Júnior. Gente, olha. 2440-1800. Ou então, progressocentro.com.br. www.progressocentro.com.br Fala o seu telefone e o seu site. Você tem site? Eu vou deixar o e-mail. É valseolim.com.br O celular é 9146-7478. Então tá, Jóia. Dei o recado, né? Fica com Deus. Bem, beijo minha família. Beijo pai, mãe. Obrigada. Tudo de bom. Canal 3 com vocês, hein? Beijo no Canal 3. Tem muita coisa falando aqui. Então, põe aqui. Depois eu vou entrevistar vocês. Estou aqui com o nosso querido aluno, que faz o curso de moda. Olha, quem não sabe, vai conhecer a professora Juliana. É tudo de bom. Ela respira e inspira a moda. Então, vamos falar com o nosso aluno. Como que é o seu nome mesmo? É, Ramon. Ramon, e aí? Como é que tá o curso de moda? Me conta uma coisa que você tá aprendendo. Ah, o curso é ótimo. A gente tá no último ano agora, né? Aí a gente tá aqui vendendo o Correio Legante na festa pra ajudar no TCC. O TCC de moda tá muito legal. A gente vai ajudar a gente no desenvolvimento. A gente aprende tudo que a gente vai fazer no futuro, na universidade. Então a gente tá bem preparado pro futuro. Então é isso aí, Nelson. Agora... Então, como é que é o nome dele mesmo? O nome artístico é Paranazinho. E o nome é real? O nome real é Genésio Francisco de Moraes. Ele nasceu pra ser artista. É um grande talento. Ele faz as esculturas em madeira. E agora faz o concreto. Ele trabalha com isso até pra prefeitura. Eu já fiz a prefeitura na entrada de que prefeitura, de que cidade? Isso. Eu fiz em Carlopes. Eu fiz em Santa Antônia Pratina. Fiz em Ribeirão Craro. E fiz aqui também em Guarulhos, né? É. Guarulhos você fez aqui pra nós e pra quem mais? É, fiz pro Colégio Progresso. E ajudei lá naquela peça que o Cezinha confeccionou, que eu também participei daquele trabalho lá. Então, agora eu quero que você canta aquela música de coração, que traz essa coisa típica de fazenda, a capela, porque aqui a gente não... Por favor, canta. Então, eu canto assim, a saudade da minha terra. De quem me adianta viver na cidade, se a felicidade não me acompanharam. Adeus, Paulistinha, do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada, quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar. Com satisfação, areio o burrão, cortando o estradão, saio a galopar. Eu vou escutando o galo cantando, o Sabiá cantando no Jequitibá. Nossa, o Sabiá tá cantando mesmo e o Nain tá vendo tudo isso aqui com esse céu lindo, esse ar puro. Agora, canta mais, dá uma brecha, depois você vai falar seu telefone e e-mail. Qual que eu vou te cantar agora pra... Não há agente ou não, não há agente ou não, luar como esse do sertão. Eu não sei direito essa letra. Então, é uma que você sabe a letra. Vamos, uma que você sabe. Mais conhecida do povo. O que nós podíamos fazer agora do sertanejão, hein? Suca e pira, pira, pora. Tem aquela também assim. Os passarinhos enfeitam, os jardins e as florestas, são iguais as melodias, vivem na alma de um poeta. Qualquer tipo de canção, sertanejo popular, serve de inspiração, como o temor pra rimar. Então, vamos cantar aquela... Vamos comigo. Aqui sabe aquela. Sou caipira, pira, pora. Um pouquinho. Vamos, vamos tentar. Vamos. Vamos, vamos. Que ilumina a minha escuridão e traz o sol pra minha vida. Que ilumina o progresso e dê muito sucesso para o povo de Guarulhos e principalmente para nossos alunos e funcionários. Sou caipira, pira, pora, nossa senhora de Aparecida. Que ilumina a minha escuridão e traz o sol pra minha vida. Fiz uma casinha lá no pé da serra pra nós dois morar. Fica bem no alto da capela. Fica perto da barranca do Rio Paraguá. Fica perto da barranca do Rio Paraguá. Fica perto da barranca do Rio Paraguá. Quando for dia de festa. Quando for dia de festa você veste o seu vestido de algodão. Trago meu chapéu na testa para arrematar as coisas do leilão. Satisfeito vou levar você de braços. Satisfeito vou levar você de braços dado atrás da procissão. Vou com meu terno liçado, uma flor do lado, meu chapéu na mão. Fiz uma casinha lá no pé da serra pra nós dois morar. Fica perto da barranca do Rio Paraguá. O lugar é uma certeza, tenho certeza, vocês vão gostar. Quando for dia de festa você veste o seu vestido de algodão. Quebro meu chapéu na testa para arrematar as coisas do leilão. Eu convido todo o povo para arrematar as cumilanças. para comer aqui na festança do Arraiá, tem massagem tem amendoim, correio elegante, algodão doce salgado lalalalalala bom enfim, isso é uma brincadeira que nós estamos fazendo aqui, para ficar mais animada a festa, e então eu quero que todos, todos, venham todos os anos, se a festa vai ser um sucesso, com certeza está sendo, então vamos arrematar as coisas da barraca os joguinhos, cachorro quente churrasco, pinhão paçoca, amendoim salgadinho, água refrigerante e a cural, cural que tanto meu marido gostava, estou lembrando ele, é tanto muito cural, que delícia e pamonha beijos Guarulhos, tudo de bom obrigada não, não, fala seu telefone meu telefone aqui é 74594949 repetindo, vai devagar 74594949 meu nome artístico é Paranazinho então, olha, ele que fez muita coisa aqui na fazenda, o elefante do tamanho do elefante os golfinhos, enfim, muita coisa que o Nelsinho, porventura, vai estar tirando foto ou filmando, se não for hoje ou outro dia qualquer e eu tenho o maior preço para os artistas de Guarulhos e São Paulo, do Brasil e do mundo e você tem site? e-mail? não, não tem nem então, mais uma vez, o telefone 74594949 tem algum código de cidade na frente ou é só o 011? é o 011 ah, então é isso aí, gente, olha obrigada, Dona Vanil tá, obrigada mesmo, coração tá, tudo de bom tudo bom tá gostando da minha tô adorando e a sala tá gostando? Oi, tudo bom tá todo mundo de parabéns olha, né posso a gente fazer uma reportagem curtinha aqui, pode? olha, então nós temos aqui uma avó lindíssima elegante bisavó gente, aqui todo mundo fica novo não é? tá todo mundo novo aqui, né o ar é uma beleza, né nossa, não parece parece que é vovó e aqui você é? vó? nossa senhora e ela? essa é a filha três gerações e tem quem que estuda aqui no Progresso? coisa, se você estudou no Progresso, sim ou não e me fala se a senhora tá gostando de ter meu neto eu tô muito, muito orgulhosa primeiro que da minha filha, dela ter se formado agora o meu neto que é um encanto de criança, né porque eu sou avó, né mas ele é um encanto de criança muito inteligente participa de tudo gosta de tudo é um orgulho só tenho orgulho graças a Deus por ter minha mãe mas eu sou uma avó muito orgulhosa muito coruja essa é sua bisavó? é minha avó minha mãe minha mãe é essa é bisavó isso ah, então tá como? bisinha olha, chama de bisinha ai, deixa eu sentar aqui ao lado tá lá a gente descansa ah ai, que delícia sentar, né é tão bom, né eu andei olha mas eu é deselegante perguntar a idade, né mas a senhora tem vontade de falar a senhora fala se não, não então vamos falar a idade pra ver a importância de 85 anos é eu acho 85 e meio olha a juventude, Nelsinho eu tenho 62 será que eu chego até lá desse jeito? com certeza com certeza com certeza você vai chegar lá e muito mais me fala como que era seu tempo a festa junina o que que lembra a senhora o que que tinha de interessante que hoje em dia não tem mais na festa junina no meu tempo era assim juntava os vizinhos e fazia naquele pedacinho um levava papião cozido outro batata doce não sei o que batata doce assada na fogueira na hora, sabe mural é, mural cada um levava o que podia, né e a gente juntava tudo e fazia aquela festa gostosa dançava, cantava, pulava por aí é, então por isso que eu falo ela tá jovem porque ela participava das festas, né do tempo dela e eu lembro que no meu tempo que eu achava interessante que hoje ainda não vi a que mais vai ter é pau de sebo, né então aquelas coisas antigas a fogueira vai ter duas fogueiras correr elegante tem então certas coisas que a gente precisa lembrar e dar importância reverenciar isso não é verdade? deixa morrer assim os costumes que é muito bom as nossas crianças vem vindo agora eles vão gostar também quando chega a ver isso que nem o meu bisneto agora ah ele gosta demais ele é é gosta de participar de tudo e no bisneto é na escola era assim também então eu fico eu fico muito feliz de poder estar conversando com uma senhora muito elegante chique linda e de recordar os bons tempos da juventude muito obrigada viu nós estamos aqui com o Guto que foi da sala da minha filha da Andresa o Guto era uma pessoa muito presente no colégio participava de todas as festas eu quero perguntar pro Guto onde ele está hoje falar um pouco quem estudou no colégio que geração que está hoje hoje eu estou morando em Jundiaí a gente faz parte agora do grupo Ipiranga que a gente montou uns postos de gasolina e meu filho hoje está na festa com 14 anos é a quarta geração da minha família do progresso já e é muito bacana estar aqui seu filho está estudando aqui? sempre estudou olha que gostou saber o filho dele estuda aqui e quantas gerações passou da sua família aqui? são quatro quatro gerações já contando com a do meu filho são quatro gerações quem estudou aqui? minha avó minha mãe eu e agora meu filho e seu pai é médico? meu pai é médico meu pai é médico ele tinha um hospital e agora ele está aposentado qual que era o hospital dele? o hospital Pio 12 olha ele era um dos donos do Pio 12 parabéns agora eu quero entrevistar a noiva dele que lindíssima loira linda então me fala você é família de Jundiaí como é que você se conheceu? Jundiaí a gente se conheceu em Jundiaí numa concessionária e aí a gente acabou ficando junto e meu pai trouxe ele para trabalhar com a gente nos poços em Jundiaí eu fico muito feliz em saber um hospital lindo elegante gente que eu conheço desde criança a mãe conheço a mãe conheço o pai o irmão então eu mando um abraço bem gostoso bem cheio de emoção selados com os brasões da família Almeida Amade do progresso para a sua família e para a família dele e estou super super feliz de saber que o filho continua no progresso vamos ver se a gente dá uma brechinha para entrevistar seu filho né bom beijo então tudo de bom tá bom também te ver estamos aqui com um casal super elegante ele é da família Barbosa de Nazaré Paulista de meu pai nasceu minha mãe de Piracaia com certeza tem alguma Barbosa casada com Pinheiro Almeida e a barraca que eles tem é de marionetes olha que tá na moda a caveirinha ó sou amiga da caveira vou demorar para morrer vou viver muito sou amiga da caveira sou amiga da caveira uh bom olha gente então estou aqui com ele eu quero que ele fale o nome dele e qual é a satisfação de estar aqui nessa festa nesse lugar bom meu nome é Roberto né esse já é o terceiro ano que nós participamos aqui dessa festa realmente um espaço super bacana né e a gente só tem a agradecer né por poder fazer parte e poder somar também com o colégio e com essa festa e como você descobriu para trazer a barraca até aqui na festa primeiro foi em Guarulhos lá no centro perto do colégio como é que você descobriu com quem que ligou como é que foi exatamente a gente faz trabalhos com eventos né com festas né e fazemos várias festas em colégios também em festas juninas e aí a gente entrou em contato com o pessoal do progresso né com a Renata com o Anderson e a gente conseguiu entrar no primeiro ano e estamos até agora já é o terceiro ano e a gente pretende continuar por mais tempo aí então eu quero que você fale o seu telefone onde fica o espaço de Guarulhos onde fica o espaço de Nazaré o e-mail o site tudo que você desejar ok então olha em Guarulhos nós ficamos ali próximo da Praça 8 né e nós estamos aqui também em Nazaré Paulista no bairro do Cuiabá e o nosso telefone de contato é 11 7294 4598 e 98060577 você pode repetir umas duas, três vezes bem devagar já dá tempo de quem está assistindo a televisão ir lá pegar um lápis e caneta e escrever por favor bem devagar tá ok então olha o telefone para contato é o 11 7294 4598 né nós temos outros telefones também 980606 0577 tá quem quiser entrar em contato para algum evento ou fazer alguma festa o e-mail tá o nosso e-mail é artdal arroba hotmail.com artdarl arroba hotmail.com esse dal é com dois L dois L repete por favor olha que linha olha que olho que ela tem hein gente artdal temudo né art temudo dal com dois L arroba hotmail.com em Guarulhos não tem nenhum comércio lá fixo assim o local não tem então olha gente é com eles agora vamos brincar um pouquinho aqui posso brincar vamos brincar com as marionetes olha aqui eu vou brincar um pouquinho é olha aqui vamos brincar aqui olha eu quero eu quero mais amiguinhos do colégio progresso centro vem no progresso é um sucesso é família é amor é emoção é arte é esporte tem a caveirinha para brilhantar nós vamos viver mais porque nós somos amigas da caveirinha ela é branquinha essa é a pretinha ela adora vocês olha tá na moda caveirinha vem vem meus amiguinhos para o colégio progresso vem brincar caveirinha é emoção é natureza vem progresso sucesso amor e família arte arte esporte educação é no colégio progresso arte esporte tá na moda caveirinha tchau 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 se ele está gostando da festa aqui do arraiá do progresso centro e como é ele ter estudado lá agora está a segunda geração aqui é muito boa a festa está ótima o pessoal está animado foi muito boa a iniciativa de mudar a festa para cá na verdade para a fazenda progresso e a gente prestigia desde pequeno desde o colegial na verdade agora estamos na segunda geração a gente adora as meninas todos vocês estão de parabéns um abraço para o Nelsinho um abraço para você felicidades aí muita vida longa na verdade para o colégio progresso então eu conheço muito a mãe a Valéria conheço dos dois lados paterno e paterno eu quero mandar um abraço para toda essa família Terra Nova da Valéria Valéria o sobrenome da Valéria é da família Neves da família Neves também e eu quero perguntar para ela qual é essa emoção que está sentindo aqui de estar estudando no progresso então é o seu nome mesmo é Adriana Rafaela que está aqui no colégio a festa está linda parabéns viu e tudo de bom para o colégio quer dar um alô falar o que você gosta mais do colégio o que você mais gosta lá esporte arte o que é eu gosto de tudo ela gosta de tudo gente então olha um sucesso para vocês muito amor carinho paz tudo de bom selados com os brazões da família Progresso da família Almeida Amar vocês são pessoas que moram dentro do coração da gente pessoas da nossa cidade que a gente tem o orgulho de ter vocês lá conosco orgulho de sermos colégio Progresso Centro e para a gente é sempre um motivo de muita alegria poder estar aqui hoje em mais uma festa junina né sempre as festas maravilhosas que dispensam comentários viu Vanil olha eu sei que eu tenho certeza que o Naim meus pais estão vendo essa festa que é a primeira festa do Arraial do Progresso aqui na Fazenda do Progresso Centro e eu tenho apreço um carinho muito grande que hoje está na televisão saiu o Celso Russomano e ele está com o mando do canal que canal que é mesmo? Rede Record de televisão olha está na Rede Record a esposa que o filho que vai ser prefeita de Guarulhos né olha está no sangue né Jorge está no sangue ser essa capacidade essa liderança essa alegria achei que você tem um apreço já foi cantor já passou pelo Silvio Santo já dançou já cantou hoje é advogado famoso está na frente do Procon à frente do programa como é que é o nome mesmo do programa? Patrulha do Consumidor o programa Balanço Geral Rede Record quase os dias que passa o horário segunda das sextas-feiras a patrulha entra no ar às 7h10 da manhã até as 7h30 ele patrulha com uma mente de carinho emoção amor para todo esse povo de Guarulhos de São Paulo e do Brasil patrulhando para o bem esse é o Jorge Wilson e sua família que eu tenho o maior orgulho de falar que estuda no colégio e a esposa a esposa agora estuda na Unifig a Unifig um abraço para a Unifig Darcy e todo mundo que está lá Unifig que fica na Vila Rosária e o Progresso Centro 2440 1800 a Avenida Esperança 191 no centro o Progresso Centro mais um alô mais um alô e você sabe é importante para que a gente possa no dia de amanhã no nosso futuro nós temos futuros doutores futuros médicos futuros advogados futuros políticos é importante que a gente possa ter uma educação é importante que você tenha uma escola que conduza essa criança que conduza esse jovem para o futuro e nada melhor que o Colégio Progresso Centro para o maior orgulho que eu tenho todos os meus filhos estudam no Colégio Progresso Centro porque realmente lá não é uma escola lá é uma família lá abraça realmente a cada criança a cada jovem para que a gente possa para que os educadores tenham a condição de conduzir esses jovens para um futuro brilhante vem sempre ao Colégio Progresso Centro é o que eu falo nós estamos não só preocupados que os nossos alunos façam investigar nós estamos preocupados que seja um ser humano do bem e que seja um ser humano do bom e em faculdade também a gente preza mas principalmente ser um ser do bem e do bom e um aprendizado né Avani um aprendizado que nós todos nós aprendemos com aquela pessoa que eu tenho certeza que ele está por aqui em qualquer lugar nós chegamos aqui encontramos sentimos a presença e você sabe que é do nosso saudoso professor Nain e ele sempre disse né para a criança desde o pequenininho aquele que entrava lá você é o melhor você é muito bom você sempre será muito bom e cada dia melhor para todos os alunos é a motivação é aquele trabalho de motivação para que o aluno desde pequenininho ele saiba almejar né saiba focar para onde ele vai e procurar sempre um futuro brilhante agora eu quero que a esposa dele que está fazendo direito na Unifig que é um orgulho para nós também que ela dá uma mensagem o que ela quiser falar está à disposição eu queria parabenizar o Colégio Progresso por essa brilhante festa e agradecer por todo o carinho que vocês têm com os nossos filhos sempre e agora eu quero que o Jôni fale alguma coisa do que ele mais gosta lá o que tem no colégio é a educação que as professoras é a educação que as professoras dá e eu quero mandar um beijo para elas olha aí agora a filha dele que já está fazendo faculdade não é faculdade do que? já está fazendo direito agora me fala o que você mais gostou de lá do Progresso Centro como é que é? ah e o Progresso ele sempre foi uma família ele abraça a gente a minha vida inteira praticamente eu passei dentro do Progresso hoje em dia eu estou sentindo muita falta porque eu cresci ali dentro então é maravilhoso e agora eu quero que o Jorginho olha que lindo que elegante as meninas adorando o Jorginho dando progresso eu quero que você fale o que representa o Progresso para você e a sua família como é eu faço as minhas palavras dela é uma família estou há 9, 10 anos nunca mudei de escola sempre o Progresso sempre o Progresso até o final então é isso aí gente o Progresso é um sucesso porque são 3, 4 gerações que estão no colégio e eu falo sempre que Progresso tem a felicidade a escola da alegria da felicidade porque tem arte e esporte ninguém vive sem arte ou esporte e se Deus é o criador imagina nossos alunos criando alguma coisa ligada a arte ou esporte um beijo para Guarulhos e para o Brasil fica com Deus